Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e todos são bem-vindos pessoal dá uma olhada nesse chifre de viado que bafônico olha que coisa mais linda muito show né pessoal para quem não conhecia então essa planta se chama chifre de viado se você já tem essa planta escreve aí nos comentários se você já tem e quantos anos que você tem essa planta porque ela é uma planta perene e dura muito pessoal 10 20 anos e ela vai sempre crescendo então que o pessoal sempre me pergunta é como fazer para o chifre de viado crescer um pouco mais rápido porque falam que demora muito e pessoal queria aí algum método para ele crescer um pouco mais rápido então hoje aqui no canal pessoal eu vou dar o método que é o que eu utilizo aqui para o meu chifre de viado crescer mais rápido quando eu comprei essa mudinha ela era muito pequena tem alguns meses mas ela cresceu e muito pessoal eu já tenho aí no canal algum vídeo que eu fiz de uma outra adubação que tinha ele aqui na mesa vocês podem ver que era muito pequeno em poucos meses cresceu assim pessoal então já sabe se inscreve no canal curte compartilha já dá aquele like zão pessoal pessoal principalmente aí se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e para ajudar o canal também tá certo pessoal então bora lá para o vídeo então pessoal primeiramente dá uma olhada mais perto aí desse chifre de viado lembrando pessoal que ele é um bebezinho tá tem alguns aí pessoal com mais mais de 10 anos que ficam grandes tá o que acontece essa parte aqui normalmente ele se acopla na árvore tá ou na sua parede aí ele vai crescendo tá pessoal ele gruda né no caso o meu aqui estou usando ele como pendente que também pode tá tem alguns lugares aí que o pessoal usa como pendente e fica lindo e ele cresce cresce e muito pessoal então é o seguinte adubação de hoje aqui que a gente vai precisar a gente vai precisar primeiro de um litro de água e esse aqui pessoal é esterco de galinha tá pode ser esterco de aves tá pode ser cama aviária pode ser esterco de codorna pessoal que que acontece o habitat dele normalmente ele fica preso aí as árvores né e adubação aí é feita pelos passarinhos os passarinhos vão eles vão depositando dejetos neles e as raízes vão pegando esses dejetos aí os nutrientes aí desses dejetos então por isso que a adubação ideal dele aí é o esterco de galinha a gente vai utilizar pessoal essa adubação aqui uma vez por mês tá lembrando que o esterco de galinha é muito forte então a gente vai colocar o que apenas uma colher tá em um litro de água a gente vai mexer bem mexeu bem e mexeu bem pessoal daí a gente vai depositar diretamente na planta tá uma vez por mês pessoal ó dessa maneira em todo o vaso tá em todo o vaso essa adubação pessoal é suficiente aí para o seu chifre de viado crescer muito mais rápido que você se você não fizer nada que que vai acontecer ele vai demorar muito para crescer pessoal porque normalmente ele fica assim ó em vasos pequeno tá ele não necessita de um vaso muito grande então o vaso precisa ter uma certa adubação aí para ele conseguir captar esses nutrientes que olha o tamanho das folhas pessoal tá aí ele fica muito mais folhoso tá certo pessoal então já sabe se inscreve no canal curte compartilha que é o canal aqui loucos das plantas sempre vindo com uma novidade para você e sempre vindo assim ó plantas bafônicas tá certo pessoal um abraço aí e até o próximo vídeo tchau